Se quer dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro salseiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu Cris Senta, 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 sent F, F pelo tem bala, abraço com o nego, my friend, passa uma visão, let's go, let's go, baby Se cadar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro salseiro, vamos pra gaiola, que tá tudo bom I'm igual de infinito, cabelinho na régua, não olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer, viu, crê Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Vamo dar sinto, ó Vem novinha, não se apega Toma, toma, na pepeca Vem novinha, não se apega Toma, toma, na pepeca Vem novinha, não se apega Toma, toma, na pepeca F, F, Pela Trebala Abra escondemos, my friend, passa a visión Let's go, let's go, baby